A senhora tem se referido à CPI do MST como uma farsa, né? Que alinhamentos até agora comprovam, indicam que de fato essa investigação, essa condição tem sido uma farsa? Que desde o início, mesmo antes da instalação da CPI, o relator e os seus membros já tem um relatório pronto. Ele já tem conclusões sobre o movimento sem terra, já tem um objetivo claro de criminalização e serve para aglutinar a base mais fanática do bolsonarismo, tentar ganhar alguns likes nas redes sociais, nas suas próprias redes e criar uma narrativa contra a esquerda, já que perderam as eleições, querem seguir criando essa polarização. Mas é uma farsa porque ela não tem fato determinado. A CPI geralmente é movida por um crime ou um indício de crime em algum acontecimento. Eles falam de ocupações recentes do movimento, possibilidades de financiamento, mas não há nenhuma concretude. E quando há casos que envolvem a justiça, todos eles já estão sendo conduzidos pela justiça, que é o caso, por exemplo, lá do Pontal do Paranapanema, que de fato três lideranças foram presas, mas que essa semana receberam habeas corpus da justiça. Então fazem uma série de imputações, mas não teve nenhuma acusação por enquanto. E a última diligência, aliás, que foi a primeira, né, feita pela CPI, foi um show de horrores. Eles chegaram a invadir domicílio, porque barraca é moradia, eles se espantam com isso. Mas muitas pessoas moram em situações precárias no Brasil, porque eles assediaram acampados, cometendo abuso de autoridade, advocacia administrativa. Então, é isso. Foi um palco armado para criar a narrativa que eles querem, com o relatório já pronto. E que, sinceramente, eu não acredito que vai levar, de fato, à criminalização do movimento. Eu vejo um efeito inverso, mas curiosidade das pessoas sobre o que é o MST e sobre o que é a reforma agrária. Por que esse tema do conflito fundiário está surgindo agora? E eu acho que tem um outro tiro no pé que eles estão dando, que é a condução que eles estão fazendo na CPI. Tanto do presidente, do relator, mas que também tem amparo dos demais membros do bolsonarismo. De muito autoritarismo, de arbitrariedade na definição de quais requerimentos entram na pauta ou não, serem uma justificativa, marcam uma diligência e nem sequer dizem de que forma ela vai se dar, qual vai ser a sua programação. É tudo um palquinho armado para likes nas redes sociais, mas que eu acho que estão tendo um efeito reverso, honestamente. Tem que ser um tiro no pé para eles. Na apariação da senhora, o que pode, qual vai ser o desfecho dessa CPI? Eu imagino um desfecho semelhante às CPIs anteriores, que trataram de questões agrárias, do INCRA, que investigou o MST. Podem indiciar algumas pessoas, apontar algumas supostas irregularidades, mas efetivamente não resultar em nenhuma criminalização efetiva, que é o objetivo deles. Até porque, diante de todos os fatos que foram trazidos até agora, não há nada que leve efetivamente à criminalização de ninguém. Eles colocam uma suspeita sobre o tema do financiamento, por exemplo, mas não trouxeram absolutamente nenhum fato concreto a respeito disso. Mas eu acho que os efeitos podem ser o acirramento do debate político na sociedade entre aqueles que defendem movimentos sociais e os que não defendem, a radicalização do bolsonarismo, nesse sentido. Eu acho que eles buscam arrancar mais compromissos do governo Lula com determinados setores do agronegócio, que é os setores que alguns deles defendem, que não necessariamente são aqueles que estão presentes na FPA, que é a bancada ruralista tradicional, que é um setor mais ligado a milícias rurais mesmo, a um setores que invadem terras indígenas, que depredam o meio ambiente, que tem trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro das suas fazendas. Tentar emparedar o governo Lula, ou seja, fazer com que seus ministros repudiem a lógica da reforma agrária, tentar arrancar argumentos que criminalizem o MST, que dizem que não precisa mais ter ocupação de terra, que não precisa de movimento social, eu acho que tem esse objetivo. E aí é uma questão mais política do que jurídica, né? E esse também é o nosso papel ali na CPI, dizer que é legítimo se organizar em movimento social, que a função social da propriedade é prevista na Constituição, o direito de organização também é previsto na Constituição, a reforma agrária também é prevista na Constituição, então esse é o nosso papel, não deixar que politicamente descambe para esse caminho, sabe? Mas você acha que ela pode criar algum tipo de problema para o governo? Eu acho que ela tem esse objetivo de criar problema, porque no agronegócio, o agronegócio foi sendo disputado e ganho pelo bolsonarismo nos últimos anos. Muitos deles, a CPMI está chegando nesse caminho, o próprio inquérito do Alexandre de Moraes indica que alguns deles podem ter sido financiadores dos próprios atos golpistas, que aconteceram no Brasil, do 8 de janeiro, muitos estavam na base de apoio do Lula, organizaram manifestações, votaram, etc. Então, acho que eles também têm esse papel de fazer essa disputa, ou seja, o agronegócio, que é parte fundamental do PIB do Brasil, saiu notícia esses dias, inclusive, é que contribuíram muito para que o PIB estivesse numa condição razoável, interessante para o Brasil. O agronegócio vai se posicionar junto ou contra o governo Lula nos próximos anos? E qual é o modelo de agronegócio? Está bem, é um agroexportador importante para o PIB no Brasil, mas que comete crimes ambientais, crimes na área dos direitos humanos, e que, na prática, não tem servido para o abastecimento de alimento da população brasileira, porque 70% vem da agricultura familiar. O agronegócio é exportação de commodities, é concentração de renda, na prática. Eleva o PIB, mas com renda elevada e não com distribuição. Então, acho que eles têm essa disputa, criar esse tipo de problema, sabe, para o governo Lula, ou seja, como ele vai lidar com o agronegócio, com esse agronegócio que é bolsonarista, e quais são os constrangimentos que eles vão querer arrancar do governo Lula contra o movimento social. O governo está conseguindo se blindar, digamos assim, em relação a essa estratégia? Eu acho que a CPI do MST, honestamente, começou um pouco desarticulada por parte da base do governo, não tinha tanto, talvez todos tinham sido pegos de surpresa, não estavam mais preocupados com a CPMI ou com as pautas gerais do Congresso, mas agora eu estou a impressão que eu tenho que já teve um ajuste melhor, tem um acompanhamento melhor, tem deputados já designados para cumprirem funções diferentes, eu acho que tem tido uma boa relação e não vi ainda do que se trata, mas soube que houve anúncios por parte do próprio Paulo Teixeira de que vai ter um programa de reforma agrária, de pensar alguns assentamentos, eu acho que isso é útil, se a CPI do MST tiver isso como resultado, vai ser importante para todo mundo e também algo inesperado por eles que querem criminalizar o movimento e não avançar com a reforma agrária. Citou aí o caso do relator e do presidente a conduta deles, a senhora vê alguma possibilidade deles serem afastados do comando da CPI por causa desses atos? Seriam afastados do comando da CPI, acho que por hora é um pouco improvável porque foram bem escolhidos ali pelo próprio presidente da Câmara, fizeram um acordo, agora os dois estão numa situação difícil, o Salles está muito enfraquecido politicamente dentro do próprio PR, ele acabou de tomar uma rasteira praticamente do seu próprio partido, à medida em que foi negado como candidato para a Prefeitura de São Paulo, que era o principal objetivo dele, inclusive com a própria CPI, alavancar o nome dele, tentar levar o tema para as ocupações urbanas, para ver se consegue polarizar com o deputado Guilherme Boulos, que é líder do MTST, isso ele não está conseguindo, se ele for candidato vai ser tentando encontrar Guarido em outro partido, mas no PL já está bem claro que não, então ele não está num momento favorável, acho que se houver uma crise interna de disputa por aquele espaço que muita gente quer, ser relator de uma CPI como essa, então eu vi inclusive uma entrevista do próprio Altineu, que é o líder do PL, criticando a conduta do Ricardo Salles publicamente durante a CPI do MST, isso há indícios, bom, de que tem pressão para que mais pessoas ocupem essa vaga e de que há uma insatisfação deles também, mas hoje por hoje não significa uma remoção ele daquela vaga, mas uma situação de crise, talvez por isso inclusive que eles tenham hoje pela primeira vez aprovado um requerimento do PSOL, tenham pela primeira vez topado ser um convidado que nós sugerimos que tivesse, que é um professor aqui da UNB, por esses motivos, mas tentando talvez mediar, e o Coronel Zucco, acho que a principal preocupação dele é de que a gente não siga mais expondo as relações que ele tem com os próprios atos golpistas no Brasil, todas as vezes que a gente se levantou na CPI, contestou, o principal argumento que ele coloca quando tenta criar alguma conciliação em um acordo é manerem no tom, nas críticas, isso são ofensas pessoais, eu acho que esse é um aspecto que pega muito ele, e que é isso, o presidente de uma CPI como essa, muita gente quer ser, então talvez esses sejam os pontos frágeis, por ora não significa uma substituição, mas sem dúvida vai criando um cenário difícil para eles, mas a conduta desrespeitosa e machista que eles tem com as deputadas mulheres. Então a senhora foi interrompida, se eu me engano, seis vezes? Estamos fazendo as contas, ainda mais no mínimo, seis vezes com certeza eu fui nas diferentes comissões. e aí Legenda Adriana Zanotto